E aí, tudo bem? Você sabe de onde originou o nome cozinha na área de não-voleio do picobol? Embora ninguém tenha certeza de onde o termo cozinha se originou, existem teorias de que o termo foi emprestado num jogo chamado shuffleboard. No shuffleboard, a cozinha é a área atrás da zona de pontuação primária, chamada de área 10 menos off, que deduz 10 pontos caso você acerte a bola ali. Semelhantemente, ficar dentro da cozinha e acertar uma bola antes dela quicar, você perde o ponto. Dizem também que no shuffleboard, quando a pecinha, que é em forma circular, caía nessa área, para indicar que a peça pousou nesse lugar, eles faziam esse sinal redondo, semelhante a um copo, semelhante a uma sopa e itens que estão na cozinha. Então, por isso, esse nome foi importado para o picobol. E aí, gostou dessa curiosidade? Para saber muito mais sobre o picobol, fica ligado aqui no nosso canal. Um abraço, tchau, tchau!